Na verdade, um fato novo aconteceu nessa terça-feira, que foi o encaminhamento de um documento ao governo do Estado, por parte do governo de Patinga, de alguns segmentos comerciais e do próprio Ministério Público, solicitando que análises sejam feitas de uma forma individual, de números considerando a cidade de Patinga. Em paralelo, um fator que também aconteceu recentemente, que é a publicação da Deliberação 78. Essa deliberação, ela deu aos municípios a condição, ou melhor, desobrigou os municípios de cumprir a Resolução 17 ou Minas Consciente, enquanto essas solicitações e essas alterações são aguardadas por parte dos municípios referentes às decisões do governo do Estado. Então, como os municípios passaram de novo a funcionar nesse período com seus próprios decretos, nós estamos retomando o decreto municipal, que já havia sido aprovado pelo nosso Comitê Gestor da Crise, que deliberou e definiu a abertura dos bares, dos restaurantes e do shopping aqui na cidade de Patinga. Ou seja, nós voltamos, a partir dessa quarta-feira, a ter as nossas lanchonetes abertas, de seis da manhã até às 21 horas, os bares e restaurantes funcionando de 10 até às 23 horas, e o shopping funcionando com isonomia em relação ao comércio de rua, de meio-dia até às 21 horas, de segunda à sexta-feira. Entendemos a feira, no sábado ela volta a funcionar no Veneza, ainda no domingo ela não retoma no Canaã, para evitar aglomeração, já que lá existe uma quantidade maior de pessoas que normalmente participam, sem abrir mão, em momento algum, de todas aquelas normas que foram criadas, já naquele momento, as restrições e os cuidados sanitários no combate ao Covid. Lembrando que, neste momento, Ipatinga vive em números, inclusive, melhores do que quando esse decreto entrou em vigor. Ou seja, hoje, Ipatinga chega no vigésimo quarto dia, com a sua taxa de transmissibilidade abaixo de 1, o que é luz verde. E se fizermos uma análise do número de leitos ocupados, como mispes e patinguenses, nós temos hoje um número de 40% de UTIs ocupados e de 32% de enfermaria Covid. São números que, na verdade, nos dão, inclusive, essa condição de fazer uma discussão de uma forma mais ampla neste momento.